A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 6 Versículos 12 a 19 Naquele tempo Jesus foi à montanha para rezar E passou a noite toda em oração a Deus Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles Aos quais deu o nome de apóstolos Simão a quem impôs o nome de Pedro E seu irmão André Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé Tiago filho de Alfeu, Simão chamado Zelota Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes Aquele que se tornou traidor Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente De toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tírio e Sidônia Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus Também foram curados A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saia dele e curava a todos Hoje celebramos dois apóstolos, São Simão, o Zelota e São Judas Tadeu Entre nós, a grande devoção com São Judas Tadeu Dia do funcionário público E quantas pessoas buscam as igrejas ou santuários dedicados a São Judas Tadeu Confiantes na sua intercessão, no modelo de vida do apóstolo de Jesus Podemos aprender muita coisa O chamado de Deus Deus chamou aqueles que ele quis Deus é capaz de chamar com preferência a todos Sem desprezar ninguém Ao chamar Ele marca a vida das pessoas Ele consagra Esses doze foram chamados como apóstolos Outros como discípulos Alguns são evangelistas Daí por diante Na história da igreja A diversidade de ministérios de serviços E há lugar para todos nós Nós também somos chamados Terceiro ponto de aprendizado neste sábado É que todos são enviados Todos ganham uma missão Todos ganham responsabilidade E esta responsabilidade Deve trazer para todos nós Um cuidado intenso Com o dia a dia Na nossa vida cristã Para que nasça Uma fidelidade cada vez maior Nosso Senhor nos conceda No dia de hoje Esta graça E nos transforme pela força do seu amor É a palavra de vida eterna É a palavra de vida É a palavra de vida É a palavra de vida